oi gente passando no canal para mais uma receita do dia a Vaninha está vindo com uma receita de uma base freia para amaciantes e sabonetes líquidos a gente tem no canal três receitas de pó secante para sabões amaciantes e sabonetes mas tem que ser levada ao sol e estou vindo com essa nova criação aqui que vai estar ajudando muita gente que não tem como estar secando principalmente pessoas que moram em apartamento não tem como estar secando os sabões ali para fazer porque com pó secante a gente tem os melhores amaciantes do canal de todos os tempos é maravilhoso mas a Vaninha não gosta deixando seguidor dela nenhuma deriva estou vindo com uma nova receita para estar ajudando a todos vou usar aqui gente olha esse aqui esse sabonete lavanda de graça adoro o perfume dele olha isso vou abrir aqui com vocês e a gente vai ralar ele ele é de 90 gramas viu vou passar ele nesse ralinho aqui e quero mostrar uma coisa aqui para vocês os potes que eu vou colocar tem muita gente que fala eu fiz tudo certinho minha receita deu perfeita mas eu coloquei nas garrafas potes no outro dia talhão gente se não tiver super esterilizado vai fazer tudo bonitinho a sua receita vai dar ruim aqui esses dois potes que eu vou usar aqui nessa receita para colocar tem água sanitária tem detergente e água fervendo eu enchi os potes primeiro dessa forma agora eu abri e estão aqui na água quente ainda porque para não ter perigo estão mais do que esterilizado tá bom não ter perigo da receita da ruína na frente então tem uma sequência né para poder dar tudo certinho na sua receita para não dar ruim como eu falei e peço a vocês de repente entrou no canal das nonas de casa pela primeira vez ainda não se inscreveram nesse canal gente se inscrevam vamos ajudar o canal a crescer mais ativa o sininho para receber a notificação do vídeo novo do canal querendo se tornar membro na descrição desse vídeo tem um link explicativo e se tornando membro na entrada do canal tem a playlist dos vídeos exclusivos para os membros os anúncios também é muito importante assistirem para o crescimento do canal e assistam o vídeo por completo tá bom de repente você já nossa minha receita não assiste o vídeo todo e já vai para a receita não vê tudo certinho tá bom para não dar erro na sua receita então o que a gente vai fazer vai ralar aqui ó e ele já vai ficar tipo um pó olha isso aqui vai ficar bem pequenininho olha lá como é que está está lá todinha a Bânia já volta com vocês só um minutinho gente voltando aqui já ralei o sabonete olha isso deu mais uma quebradinha nele agora vamos aqui estou aqui com os dois potinhos vamos uma colher de sopa em cada aqui deixa a Bânia ver aqui para dar melhor uma aqui deixa eu colocar dividir o pó certinho duas três três quatro 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 em cada né gente quatro colheres de sopa e meia em cada ó tem que dividir o pão certinho é a última gotinha ó olha isso aqui gente eu tenho bicarbonato vou pegar outra colher vamos colocar uma colher de sopa rasa em cada potinho aqui ó não é muito cheia é rasa uma boa misturada aqui é água fria gente filtrada viu vou pegar aqui vou ver se vai dar para colocar os 500ml todos ou não vamos aqui aí eu falo já vai ver onde que está a ml que a pessoa aqui gente como a água está fria está bem gelada deixa eu ver que ml a pessoa já achou que ml vamos aqui deixa eu ver quanto vai sobrar que não vai os 500ml todos não sobrou aqui gente foi 350ml de água fria está gelada bem gelada mesmo chega boa vamos aqui no outro se tiverem um pote grande pode colocar tudo junto viu então vamos ser 700ml de água no total mexer bem aqui pegar o fundo todo agora eu vou tampar e vou deixar olha isso por 24 horas se a gente quiser pode dar uma sacolejada boa por tempos em tempos vai se dissolvendo por completo não tem nada no fundo de preferência para a água filtrada abençoados para não dar interferência na receita viu agora eu vou deixar eles por 24 horas e volto com vocês tá bom oi abençoados voltando aqui com vocês com a nossa base fria para amaciantes sabonetes bânia mas só tem olha aqui abençoados a bânia já gravou duas receitas ela indo né hoje amanhã já tem duas receitas na sequência usando ela para vocês um é o amaciante que fica um sonho e a outra é o sabonete líquido usando ela para dar ideia para vocês que não tem como fazer o pó secante que é um dos melhores pó secantes do canal aí os melhores amaciantes agora os que não conseguem secar vai poder fazer essa aqui também vai ter os melhores amaciantes e os melhores sabonetes olha isso aqui olha que sonho ó gente ficou super cremoso olha isso da garrafinha também olha que sonho abençoado gente ao fundo esse barulhinho é uma chuvinha maravilhosa que está caindo aqui em Goiânia sinal que esse ano vai ser um ano de muita fartura para todos porque chovendo muito vai ter muita lavoura e vai chegar as coisas mais em conta para a gente assim a gente pensa porque tendo muita muita chuva é muita fartura durante o ano e aqui abençoado seu sabonete olha que lindo gente a espumação dele vocês não tem noção e não tem baba não tem goza mas não tem nada olha isso aqui perfeito vai estar disponível para vocês aí quem não faz produto com soda vai poder fazer né e ter muito produto mas vai ter mais receita até terminar a base todinha para estar lá o vídeo da base a base fria né e os produtos feitos com ela tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo dá muito like no vídeo para a receita crescer no canal siga o canal nas redes sociais no facebook vaneaventura leandro no instagram vane dicas caseiras e lá embaixo está o contato comercial do canal qualquer dúvida vocês podem estar entrando por lá tá bom mas fiquem com gente socorro tchau